Em Bom Jesus, autoridades inauguraram o Anel Viário com 7 quilômetros de extensão obra que facilita a integração de municípios nos cerrados do sul do estado Essa rodovia melhora a questão da mobilidade, a questão também do município de Currais em que as carretas, a produção da Serra da Laranjeira vai descer por aqui então é uma obra que beneficia tanto o município de Currais como o município de Bom Jesus uma obra de 6,54 quilômetros, 7 milhões de reais que há bastante tempo a gente luta com a estrada da Serra do Quilombo que o governador vai concluir essa estrada já foi no seu governo passado que ele fez 12 quilômetros e agora com certeza vai fazer os 42 quilômetros são obras de mobilidade que ajudam toda essa região não só Bom Jesus, mas também os municípios circunvizinhos como no caso do município de Currais Bom Jesus é uma cidade que é polo de desenvolvimento aqui na região dos cerrados Ora, aqui, esse anel viário, ele permite que a gente tire de dentro da cidade a circulação de carga pesada que desce da região do cerrado de um lado são carretas que trazem produção, soja, milho, algodão do outro lado as que levam equipamentos, material, máquinas, adubo, enfim e eu creio que também ela garante uma condição de mais prevenção a acidentes de trânsito então eu, aqui é um investimento de mais ou menos 7 milhões de reais que estamos entregando aqui também estamos trabalhando para concluir um matadouro público para a cidade aqui estamos fazendo investimento na universidade estadual tanto para a área de laboratório, de biblioteca e de outras áreas aqui estamos fazendo investimento em duas escolas que também precisam desses investimentos aqui também eu devo estar começando nos próximos dias uma ligação para a Serra do Quilombo, que é uma região onde eu lá atrás fiz uma primeira etapa de asfalto agora vamos fazer uma nova etapa de asfaltamento então eu destaco que todos são investimentos que de um lado melhoram a educação melhora a infraestrutura, a mobilidade e as condições inclusive de energia, que aqui também tem um grande investimento é um dos maiores investimentos públicos do Piauí com algo em torno de 600 milhões de reais na área de carga elétrica ainda em Bom Jesus, o governador Wellington Dias inaugura o Centro Cultural Joaquim Carlota projeto da Secretaria de Cultura do Estado para estimular talentos no município como o grupo de jovens que mantém viva a tradição da rabeca Bom Jesus é uma cidade que tem a rabeca como um dos símbolos da cultura do estado do Piauí e nós revitalizamos isso então nós temos aqui o ensino da rabeca há algum tempo mas não tínhamos o espaço então agora eles ganham o seu centro cultural além do ensino da rabeca de ensinar a tocar, de ensinar a confeccionar o instrumento esse espaço também ele abrigará professores para o ensino de teatro e de dança então aqui nós temos aproximadamente 400 alunos da escola pública que hoje aprendem a tocar rabeca a confeccionar rabeca e ainda teatro e também dança Música Música Legenda por Sônia Ruberti